Você precisou de gás? Lembre-se, da FL Gás temos o melhor preço e bom atendimento. Estamos localizados na estrada Iracó, em Campo Grande. É, senhora, então a senhora tem que decidir, então. Não deixou tua filha ir para a rua com isso aqui tudo queimado? Porra! Então, vamos lá. Porra, carvalho, vamos entrar. É eles agora, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eles vão dar de volta agora. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL